Sou designer de experiência e programadora front-end. Eu sou uma desenvolvedora front-end. Eu sou uma desenvolvedora full-stack. Nós vamos redefinir o futuro. Nós estamos abrindo caminho para as mulheres da próxima geração. Nós vamos repensar a forma como as organizações geram impacto. Eu vim da comunicação e eu já trabalhava em empresas de tecnologia, mas programar de fato nunca tinha sido uma possibilidade para mim. E foi quando eu fiz o curso de Mastertech que eu percebi que eu podia programar. Eu podia construir sites, aplicativos e utilizar tecnologias como a internet das coisas, inteligência artificial, impressão 3D, para realmente gerar impacto na vida das pessoas. E o melhor de tudo foi ver que tinha muitas mulheres ali do meu lado, na turma, estudando e que elas também estavam se empoderando e aprendendo como usar essa tecnologia para resolver problemas que ainda não estavam sendo resolvidos. Eu não tenho a menor ideia como vai ser o futuro, mas eu tenho uma certeza. Saber programar vai garantir o seu emprego no futuro. Agora imagina que uma grande empresa multinacional está te dando a oportunidade de antes mesmo de saber programar, vir trabalhar e aprender sobre isso. A 99 Jobs, a Mastertech e a Vanade se juntaram para trazer mais mulheres para a tecnologia. que a gente vai tratar sobre Angular, HTML, CSS, sites responsivos, aplicativos, Ionic. E se você não entendeu nada, aí que essa experiência é para você. É muito mais do que um emprego ou um curso para você aprender a desenvolver. É a chance de nós mulheres transformarmos o mercado de tecnologia.